Ele voltou. Robert Downey Jr. está de volta ao MCU, mas de uma forma totalmente inesperada. Durante o painel Hall H na Comic Con de San Diego, Downey Jr. surpreendeu os fãs ao remover uma máscara, revelando que ele retornará ao universo Marvel, mas desta vez como um dos vilões mais icônicos, Doutor Destino. Ele disse para os fãs que gritavam seu nome de empolgação, que adora interpretar personagens complexos. E ele não está sozinho nessa nova fase. Os irmãos Joe e Anthony Russo, conhecidos por dirigir o sucesso Vingadores Ultimato, também estão de volta para comandar os próximos dois filmes dos Vingadores. Essa colaboração marca o retorno de Downey Jr. ao MCU após sua despedida em Ultimato. Com essa reviravolta, Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, está reestruturando os planos para o futuro da franquia. Inicialmente, o próximo filme dos Vingadores seria Vingadores, a Dinastia Kang. Mas devido à prisão de Jonathan Majors, que interpretava Kang, a Marvel decidiu mudar de direção. Agora, o novo vilão será interpretado pelo próprio Downey Jr., o homem que ajudou a lançar o MCU como Homem de Ferro. Feige anunciou na Comic Con que o próximo filme se chamará Avengers Doomsday. Uma referência ao verdadeiro nome de Doutor Destino, Victor Von Doom. Doomsday, apelidado de filme do Doutor Destino, está previsto para estrear em maio de 2026, e será seguido por Vingadores, Guerras Secretas, em maio de 2027. Este último filme promete dar um destaque ainda maior ao Doutor Destino, assim como nas histórias em quadrinhos originais. Vingadores.